SUFASHION SUFASHION HIGH FASHION CHATO HIGH FASHION SUFASHION TETO O que temos? O que temos? O que temos? O que é Brasil? SUFASHION what's up, Brasil? O que? AC TRAP Essas levantas Temos uma . Vamos OH FRIcht Esse cara nem soluma pagar tanto 볼 minutos Ele subiu até o microfone, mano. Eu respeito isso, mano. Meu Deus! Meu Deus! Ei, olha o Mino Tony, mano. Isso é essa rapida, mano. Eu toque com ele, mano. Wait! Então, eu... Eu estou falando agora, mano. Eles estão falando agora, mano? Eu estou falando agora com você. Eu vou falar agora, mano. Eu sei que eles estão falando agora, mano. Eu sei o que eu sei. Eu sei o que eu sei. Eu sei o que eu sei. E tem gente que a gente não sabe. Eww, watch the v-switch, bro. Watch the v-switch. Watch. Never mind, my bad. That would've been fire for the switch. Who's this right here, y'all? Who's this? What the f-? Oh, my God! What the f- was that? How did his head get so big like that, y'all? What? What the f-? What the f- mean, oh, Tody? How did his head get so big? What the hell? It's back small, y'all. Brazil! Let's go! Fuck love Brazil, bro. Cordão pra fora, ela olha o brilho do pingente. Todas suas amigas falem, ele não vale nada. Chama suas amigas, aquelas que são mais safada. Bebelta marrento, só quer as verificada. Coração de mãe, homem da viz de na goada. Conheceu os faixas, não quis ir embora pra casa. Sonho das manhã e o terror desses caras. Brazil, ela caça. Su favela. Me, no Tody! Não, isso não é. Olha o Mino, y'all! Trap star. Mano, esse cara, quem é esse, yo? É esse OG Bebo? Esse cara é legal. Eu não ia falar para você. OG Bebo e Marta, quem é isso? Porque eu conheço a minha técnica, Emino. Hoje ela me vê de Nike, já me viu descalço. Hoje eu sou o comentário, aonde eu passo. Uh, uh, man, no top. Sou o man, na vida louca. Vida louca! Crazy live. Eu não sou modinho igual esse moleque trouxe. Eu vou acabar com isso. Quando eu chegar nessa porra, uh. Tudo que eu visto é de grifo. Dentro do meu guarda-roupa. Eu tenho várias em uma via. Eu tô com um troco de roupa. Eu tava com uma gatinha. Uma ruim via. Uma ruim via loura. Eu sou tipo NBA. Mas não quero que se for. Ei, bro, where's the... Bro! One thing that, yo, they could've did was, bro, switch up the beat, bro. Bro, if they would've switched up the beat, bro, this shit would've been way better, bro. Bro, like, bro, if they would've, like, switched the beat up, that would've been stupid, bro. That would've been crazy, bro. I like it, though, bro. They're throwing on us. He dropped his blood. What the fuck? Oh, that's O... That's O.J. Bambo, because he was like that. Yo, I'm coming right now, bro. Bro, who had the best verse, bro? Mateca, Martelin, or Amino Tori, bro? Coming right now, bro. You know what I'm saying? Who had the best verse to y'all, bro? You know what I'm saying? Let me know right now, y'all. What? I mean? Ay! I love Brazil, bro! I fucking love Brazil, bro! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Yo, should I buy? I see my picture, bro! 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 Like, bro, no cap, bro! Brazil's like the GOAT, bro! Like, you know what I'm saying, bro? Aka Rasta, Young Vino? That was so fire, the box too. That was fire. No, the box one was even crazier, bro. No cap, yo. But come back for more reactions, y'all. Ay, comment on some more songs I should react to next, y'all. Brazil! I'm still here, bro! You know what I'm saying? Yes, you guys, I'm still reacting to Brazil music, bro. Yes, you guys, I know who I'm reacting to. You know that? Let's go! You the one I want my love So come here, baby Wing down, I cheer you up And fuck you crazy You the one I want my love So come here, baby Wing down, I cheer you up And fuck you crazy